Fala pessoal, meu nome é Danilo, estou gravando um vídeo para este canal, se é que ainda tem um canal né, eu vou atualizar vocês na madrugada do dia 15 para o dia 16, eu sofri um ataque e todos os meus canais foram invadidos e derrubados, eu já estou tentando aí, já preenchi diversos formulários e estou tentando rever isso aí com o Google, o ataque veio da Rússia, porque estava tudo em Rússia falando de criptomoeda, de Ethereum e eles postaram alguma coisa que feriu né, a política de privacidade do YouTube e o YouTube foi lá e talvez até pelo mecanismo de segurança mesmo, foi lá e derrubou meus canais e passando por tudo isso, eu pude verificar o quão vulnerável a gente é na internet, então por isso hoje eu quero trazer uma dica aqui de como ficar mais seguro na internet, vírus pessoal chamado Bitdefender, se vocês jogarem aí no Google lista antivírus, vocês podem puxar mais atualizado, ele vai vir em terceiro lugar, mas eu posso garantir por experiência própria que esse antivírus era para estar ocupando até o espaço aqui da Mekafi, vindo em segundo lugar. Então eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar desde a instalação do Bitdefender, óbvio que vai ter algumas partes que eu vou acelerar ao máximo e também vou ensinar vocês como deixar esse Windows Defender aqui rodando isso como uma alternativa secundária para aumentar ainda mais a proteção do sistema em si. Esse Windows Defender tem vacilado e eu acho que foi ele que deixou passar algum trojã ou algum vírus aí que acabou comprometendo o meu canal, né? Porque eu deixei justamente o computador ligado na madrugada, tava upando um vídeo aí pra vocês, um vídeo inclusive bem bacana, né? Falando de uma forma de ganhar dinheiro de verdade e eu deixei esse vídeo subindo e quando foi no dia seguinte que eu fui ver se tinha dado tudo certo, muito tive a infelicidade de ver que meu canal tinha sido invadido. Pessoal, pra ficar mais simples, como vocês podem ver, clicando lá naquele link direto já vem para as versões pagas do Bitdefender, mas ele tem uma versão gratuita, tá? bitdefender.com.br Para casa, olha aqui ó, tá aqui ó, você entra no site bitdefender.com.br para casa antivírus você vai colocar para baixar, é um aplicativo que baixa bem rapidinho minha internet é de 400 megas, mas independentemente da velocidade, ele é bem leve o executável o que vai demorar mesmo é a parte da instalação em si, tá? que demora mais um pouquinho, então justamente vai ser daqui pra frente a gente tá com 4 minutos de vídeo daqui pra frente que eu vou tentar acelerar o máximo pra esse vídeo ficar bem compacto bem curto, né? pra vocês não ficarem aborrecidos e me xingando aí nos comentários dizendo que eu falo demais antes pessoal, queria só mostrar pra vocês aqui no site de vocês, na guia empresa tem contando toda a história deles, né? ele é um antivírus que ele é bem maturado, aqui ó, foi fundado em 2001 lá na Romênia tem sede nos Estados Unidos, aparece número de funcionários, é tudo bem transparente já ganhou vários prêmios e certificações como um dos melhores antivírus do mundo, tá? aparece aqui ó, todos os prêmios que já ganhou, todas as certificações então, modesta parte, eu gosto bastante desse antivírus como vocês podem verem aí, é bastante premiação e eu já usei ele e eu não sei porque eu tava confiando ultimamente só nesse Windows Defend eu achei que tinha melhorado, né? eu tava atualizando, todos os dias tava vindo a atualização do Windows Defend eu achei que realmente tinha melhorado, mas pelo visto não porque eu aprendi agora da pior forma possível que foi justamente sofrendo a invasão que eu contei pra vocês quando vocês baixarem o Bit Defend, tem como vocês criarem um login e existe uma central chamada Central Bit Defend onde vocês conseguem ver os dispositivos de vocês que já estão instalados vocês conseguem gerenciar por essa central até 10 dispositivos eu já tenho instalado em um, né? esse outro é o que tá instalando então por isso que aparece em risco você consegue ver os dispositivos, ó justamente esse PC é o que eu tô instalando agora que é o que tá em risco o meu notebook já tá protegido e vocês conseguem ter acesso a várias coisas aqui inclusive a VPN adicionar dispositivos se quiser utilizar a VPN deles eu particularmente não gosto de usar VPN ainda não testei a VPN deles mas 99% das VPNs que eu testei limitam a velocidade de internet então por isso que eu não faço nem questão mas hoje em dia de testar VPN tem controle dos pais pra quem quiser monitorar aí o computador do filho consegue ver todos os sites consegue ver tudo que os filhos acessaram aí e tudo mais tem ofertas, renovar as maturas tem bastante coisa que você consegue ver nessa central eu também não sou fã de antivírus pra Android eu acho que ainda não é uma preocupação nesse momento porque a própria Play Store tem antivírus eu só recomendo instalar antivírus aquelas pessoas que baixam arquivo fora da Play Store né? que o arquivo pode estar infectado e tudo mais então eles tem dois antivírus tem o BitDefend Mobile Secure e tem o BitDefend Antivírus a diferença desse daqui é que esse daqui vai ter algumas funções a mais do que esse e se vocês forem observar a avaliação eles são bem avaliados esse BitDefend Central é interessante você ter no teu smartphone que é justamente isso daqui principalmente pra quem é pai que vai ficar monitorando o filho você pode baixar o aplicativo da central que é o BitDefend Central e monitorar, ter acesso a tudo ó ter acesso aos dispositivos se estão ativos ou não ver o que o filho está navegando você consegue ver tudo por aqui voltando aqui pessoal já está em 95% pessoal eu esqueci de falar pra vocês também que a BitDefend ela dá 6 meses aí gratuito então não precisa vocês ficarem procurando crack se expondo a vírus porque o crack ele não deixa de ser um vírus né então a própria BitDefend tem programa que ela te dá 6 meses de forma oficial você faz seu cadastro aí com teu e-mail é só tu dar uma pesquisada no Google e ela vai te dar 6 meses pra você testar o produto seja o BitDefend Securty ou o BitDefend Securty Plus eles vão te dar 6 meses aí pra você poder testar e tirar as conclusões aí do antivírus e se vale a pena ou não depois investir no mesmo já está acabando lá ó como eu falei pra vocês eu vim aqui em minha assinatura só pra mostrar pra vocês ó eu ganhei essa licença lá atrás minha licença ela vai expirar agora no dia 20 lamentavelmente então BitDefender se você estiver assistindo aí alguém da BitDefend quiser dar uma moral aí eu agradeço vai acabar agora no dia 20 mas tem como você renovar eu vou clicar aqui só em comprar pra gente ver o valor quanto que custa se realmente algum valor alto eles estão dando 60% de desconto e ó meu ponto de vista pessoal não é caro ó um plano anual isso aqui a gente está falando é de um plano anual pra 5 dispositivos pelo valor de 176 a vista já baixou aqui eu vou clicar em eu li aceitar instalar ele vai começar a fazer a instalação e eu vou dar mais uma pausa aqui só pra esse vídeo não ficar muito longo já tá bastante longo né 13 minutos aí inclusive pessoal ó naquela mesma página de comprar já tem alguns comparativos ó é... com os outros né comparativos é... feito pela AVTest que é uma das mais conceituadas onde coloca o BitDefender aí no topo aquele primeiro lá que eu mostrei foi de usuário comum que foi testando e foi se baseando e avaliando aqui a gente está falando da AVTest que é uma das maiores empresas que testam antivírus tá... e a gente pode ver aí é... tanto a BitDefender ganhando na categoria melhor proteção como impacto mínimo no desempenho do computador porque o antivírus ele também vai ocupar memória vai ocupar espaço e ele pode vir pesar no computador já baixou aqui ó vou iniciar o dispositivo ele já vai começar a fazer uma varredura prévia tá... do meu sistema pra analisar pra ver se tem algum vírus ou alguma coisa do tipo isso é padrão então eu vou pausar mais uma vez aqui o vídeo ele já terminou aqui pessoal a primeira verificação tá... não foi encontrado nada aí ele já pede pra vir aqui e criar a conta como eu já tenho a conta eu só vou entrar com a conta que eu tenho tá... vou dar uma pausa aqui só pra entrar rapidinho pronto pessoal e obviamente se eu já tiver é... a licença ativa ele já vai carregar como vocês podem ver aí ele já carregou que é a data de validade da minha licença infelizmente vai ser daqui a três dias é... o plano que eu tinha era de dez dispositivos mas infelizmente vai acabar então feito isso eu posso dar um terminar aqui ele tá pedindo pra eu habilitar ó a proteção contra Ressor é... é muito interessante você habilitar essa função tá... que é uma função meio que controle... de controle de pasta né... de algum vírus algum Ressor aliás essa é a pronúncia correta que esteja ali alterando algum arquivo em alguma pasta ou tendo um comportamento anormal dentro do teu computador pessoal é tanta coisa pra falar né que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês como aumentar ainda mais a segurança porque quando você instala opa quando você instala o Bit Defender o... segurança do Windows ou pra quem conhece como é... o Windows Defender que era o nome anterior ele é desabilitado automaticamente mas se você quiser aumentar ainda mais a segurança você pode vir aqui dar dois cliques e fazer uma configuração nele eu vou mostrar pra vocês do outro... da outra forma que é mais complexa e depois eu mostro pra vocês a forma mais básica só vocês clicarem em configurações vim em Windows desculpa... vim em atualização e segurança segurança do Windows e vim aqui ó... abrir... proteção ou vocês podem vir aqui direto dar dois cliques no ícone que é bem mais rápido ele vai já identificar ó... que é o Bit Defender que tá... é... com as permissões de assumir essa capacidade de proteção mas vocês podem vir aqui ó... opção Microsoft Defender e... ativar o que isso significa né... já tá dizendo aqui ó... você pode continuar usando o provedor atual que no caso é o Defender e fazer com que o Microsoft Defender é... veja... é... em algum tempo né... periodicamente... é... se existe ou não ameaça é praticamente isso ficando por aqui com esse vídeo porque já ficou meio longo eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês já baixarem o Defender tá... fazer o cadastro e garantir aí esses meses gratuitos pra testar e depois vocês avaliam se vale a pena pagar aqueles 170 reais ou não desculpa pelo vídeo longo pessoal espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e provavelmente esse visto só esse vídeo aliás só vai ser postado com a... se eu conseguir recuperar meu canal ainda não sei é... como que será né... tá lá no... no Google eles estão tentando resolver vamos ver como vai ficar aí esse impasse mas espero que volte e se você tá vendo esse vídeo agora é porque eu obtive vitória valeu pessoal fiquem com Deus Tchau, tchau.